Por uma iniciativa do deputado Bruno Souza e por intermédio da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, foi realizada na quarta-feira uma audiência pública para debater a segurança dos bairros Cobrasol e Campinas, em São José. O crescente número de pessoas em situação de rua, além do aumento de consumo de entorpecentes, furtos, roubos e tráfico na região foram as principais queixas dos moradores da comunidade. Representantes de movimentos sociais ligados a moradores de rua e aos catadores de materiais recicláveis também estiveram presentes na audiência, além de autoridades da Segurança Municipal de São José e da Prefeitura. Eu estou aqui representando os moradores e os comerciantes do bairro nosso. É importante frisar que nós estamos aqui juntos, todos juntos, estamos bem felizes na presença de todos. Isso é sinal que vocês estão interessados e dar uma solução prática, não teórica, que seja uma solução prática para nós moradores e comerciantes. A situação está fora de controle, muita gente jogada pelas calçadas, dormindo, ocupando para uso de drogas, inclusive a prática de atos sexuais em ambiente público. Intimindo as pessoas e a situação segue piorando. Diariamente há furtos de fios elétricos e de relógios de águas. Vocês podem perceber o prejuízo que isso causa para o bairro, principalmente para os comerciantes, que não podem trabalhar, porque não tem energia elétrica e não tem água, prejuízos enormes. Não podem trabalhar e ainda tem o custo de recompor esses materiais. A gente pode falar sobre política social, porque o que eu vejo aqui é em peso a própria segurança pública. Para falar sobre política social, nós temos que ter todas as pastas representadas, todas as pastas. Não se pode falar só com segurança pública, assistência social. Ele é um tema muito maior. A própria saúde tem que estar representada. A própria cultura, educação, proporção de rua é uma crise social que estamos passando. A situação dos moradores de rua, a situação dos catadores de rua, nós estamos aqui também pedindo socorro, né? Porque o que acontece? Por que não dão a oportunidade de criar galpão de reciclagem para apanhar esse pessoal a trabalhar? Por que nós não criamos políticas públicas voltadas, com terrenos baldio, que tem dentro dos municípios? Isso eu estou falando a nível estadual. Para que se crie formas de trabalho para as pessoas. Existe o direito dos cidadãos, dos comerciantes, o direito da população em estação de rua, e nós, do poder público, nós só podemos agir ao limite da lei. Infelizmente, muitas ideias se apresentam, muitas sugestões são encaminhadas, mas nós temos uma legislação complexa, uma legislação que precisa ser revista, tanto em nível federal, em nível estadual. A gente iniciou uma operação no município, uma operação de saturação, onde nós intensificamos as rondas nesses dois bairros que estão precisando de atenção. Nesse período, o total, nesses 11 dias, o total de eventos, o total de ocorrências e eventos atendidos chegaram a 1.158. Deles, no município todo, deles, nos bairros de Cobrasol e Campinas, foram 577, deputado. O que dá um percentual de 49,82% do policiamento preventivo e combativo dirigido aos bairros de Campinas e Cobrasol. O direito da pessoa, a que é criminosa, ela vai se acertar com a justiça. Isso a gente tem conversado muito com a polícia, com a guarda municipal. Agora, a Secretaria de Assistência, ela não pode criminalizar aquelas pessoas que estão passando fome, aquelas mulheres que estão sendo violentadas todos os dias, aquelas crianças, aquelas adolescentes que estão sendo violentadas, muitas das vezes, pelo pai desempregado. Nós nunca passamos um momento tão difícil na assistência social como nesse momento. Por fim, o deputado Bruno Souza, proponente da audiência, finalizou a sessão sugerindo um debate com os órgãos responsáveis do município, para uma solução efetiva do problema de segurança pública que aflige os bairros. Eu convido também a todos os poderes para que essa conversa não se encerre aqui, para que nós possamos continuar essa conversa, para que isso se torne um plano de ação. E eu rogo também, convido a Prefeitura, o Executivo de São José, para que venha conosco conversar. Eu... Obrigado.